A polícia civil investiga o golpe do falso roubo em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas. Um caminhoneiro foi preso suspeito de simular o roubo da carga do caminhão. O homem foi preso do estado do Paraná. As fotos mostram a carga de ferragem que estava no caminhão, que seguia de São Sebastião do Paraíso, com destino a Chapecó, em Santa Catarina. Segundo a polícia, a carga está avaliada em aproximadamente 400 mil reais. O motorista foi contratado para fazer esse transporte. No caminho, esse motorista desapareceu, perdeu o contato com a empresa vítima, e depois anunciou para a vítima que ele teria sido roubado. Inclusive encaminhou um boletim de ocorrência que ele mesmo registrou, numa cidade do interior de São Paulo, relatando esse suposto roubo. A partir daí, as investigações começaram. A polícia confirmou o golpe. Com o desenrolar das investigações, nós verificamos que, de fato, foi ele quem desviou essa carga. Ele desfez essa carga, inclusive, e fez registrar esse boletim de ocorrência de um falso roubo no interior de São Paulo, justamente para ludibriar as vítimas e ficar com essa carga, ou com o provento dela, eventual lucro que ele possa ter tido se ele tiver vendido a carga. A justiça concedeu o pedido de prisão ao suspeito que foi encontrado no Paraná. E ele foi preso, na última semana, lá no Paraná, realizando transporte de carga também, como motorista. Nós já o interrogamos por videoconferência. Ele entrou em contradição, insiste na versão de que ele foi roubado, mas não sabe explicar diversos detalhes desse suposto roubo. O que levantou a suspeita da polícia foi que, nesse falso roubo, os criminosos teriam levado apenas a carga, deixando para trás o caminhão e os pertences da vítima. Inclusive, não sabe explicar como que esses ladrões teriam levado a carga, mas deixado o seu caminhão para ele e os seus pertences, como aparelho celular, todos com a vítima ali, a suposta vítima, e levado só essa carga de ferragens, que é bastante pesada, difícil realizar o transbordo disso, descarregamento. Então, de fato, nós verificamos que esse roubo não ocorreu, essa carga foi desviada. Ainda, segundo a polícia, o homem preso no Paraná já tem passagens pelo mesmo crime. Esse suspeito tem passagens nos estados de Goiás, Maranhão, São Paulo, além de Minas Gerais, por crimes semelhantes a esse que ele praticou aqui, e agora segue preso, já foi indiciado por estelionato, qualificado, por falsidade ideológica, e por comunicação falsa de crime, penas que somadas aí pode levá-lo a uma responsabilidade de um pouco mais de 13 anos de reclusão. Também tem passagens por tráfico de drogas e uma tentativa de homicídio, além desses outros que eu citei nesses demais estados, que são por práticas semelhantes a esse golpe que ele praticou aqui em São Sebastião do Paraíso.